Nós que somos cristãos e você que é namorado ou namorada, tem noivo ou tem noiva, está pensando em casar, preste atenção numa coisa, o casamento é coisa séria. Casamento não é brincadeira, não. Olha o que diz Romano 7, versículo 2. Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei. Mas morto o marido está livre da lei do marido. Olha que coisa séria, tem uma lei do marido quando ele casa, ele recebe ela como esposa, ela está ligada. Obediência, não pode ter um caso fora do casamento, não. Tem que ser santa. E diz a Bíblia que a mulher santa, ela edifica a sua casa, ela purifica o marido incrédulo. É coisa séria. Você é responsável se ele se perder. Põe na cabeça isso. O dia que ele morrer, você está livre até para casar com o outro, desde que seja também no Senhor. Vamos ver agora uma pessoa contar para nós o que Deus fez para ela. Em seguida, eu já oro por você, por favor. Eu tinha uma dor no meu estômago. Já fui ao médico e fiz endoscopia e ultrassom, mas não encontravam nada. Mas eu sentia as dores, principalmente à noite. Há quanto tempo? Dois anos. Dois anos. E agora? Me deixava muito cansado e me perturbava muito. Às vezes, eu não conseguia abaixar ou fazer nada. Agora a dor foi embora? Estou me sentindo melhor agora. Está se sentindo melhor. Graças a Deus. Agora eu quero orar. Vamos falar com Deus. Pai, obrigado pelas orientações. Pelo que o Senhor nos fala na Tua Palavra, eu uno a minha fé com a fé dessa pessoa. Eu paraliso toda a ação maligna e a vida dela. Eu proíbo que continue e digo, mal, vá embora. Não pode ficar para nunca mais voltar. Estou te expulsando agora, dor, doença, qualquer mal, em nome de Jesus Cristo. Creia comigo e seja abençoado e tenha um bom dia.